E o Marcel, nesse jogo em especial, Carlos, o que você pode falar? Não sei. O homem pegou tudo. Quando a gente via o Joaquimzinho fazer os lançamentos para o escurinho, porque o escurinho era rápido, né? Agora vai, agora vai, agora vai, e eu entrava sozinho o Marcelo. O Marcelo pegava, exatamente. Com a tranquilidade. Curiosamente, a bola terminou, o cruzamento seu, que eu não me arrumava. Eu fiz os únicos, eu levei a bola lá para fazer o meu padrinho. Fizem uma pelada, ela arrebentou da seca de aranha. Bola do título. Mas foi o jogo, esse jogo de 63, para mim, que estava começando minha carreira, veja bem, qualquer outro jogador ia sentir, ia chorar, hoje é normal, né? Eu tinha 18 anos de idade nesse jogo aí, né? Mas a sensação de ter jogado, no meu primeiro ano como profissional, uma final de Campeonato Carioca. Você deixa, você deixa. Um estádio super lotado, recorde de público, mesmo não ganhando, eu tenho uma lembrança, assim, altamente favorável dessa partida. Nos minutos, nervos à flor da pele, surgia um desentendimento em campo. Tradicionalmente, Flamengo e Fluminense sempre resolveram em paz, essas pequenas desavenças. O Flamengo soubera segurar o empate, e o 0 a 0 representava o título de Campeão Carioca de 1963. Com o último atrito do juiz, dentro e fora do campo, o Maracanã explodia de vibração. Era o grande final para a festa máxima do futebol carioca. E aí o canal 100 fazia a festa. Botava o Hino do Flamengo, o papai sempre acabava com o Hino do Flamengo, com o Hino do Flamengo, com o Hino do Flamengo, com o Hino do Flamengo. Aposto que ele vai roubar essa bola e roubou, né? Mas foi um jogo memorável, cara. Memorável. Imagina, entrar para jogar um jogo com 200 mil, com 200 mil pessoas te olhando. Não, hoje quando dá aí 60 mil, né? É, hoje é um... 60 mil jogadores treinem, com 200 mil... 200 mil pessoas. Não dava nem para ver. É uma lembrança... Não fica jogando pessoas assim, por cima, né? Para ver se é um mau lugar de cair. É, sentar. É um negócio, realmente... E a população era muito menor do que é hoje. É, mesmo assim. É, mesmo assim. Mobilizava 200 mil pessoas, pô, não é lá? Nós vamos agora para o ano de 1964. Ah, achei que foi bonito. 3 a 3. 3 a 3. Vamos ver a primeira parte. Esse jogo, esse foi o primeiro jogo que eu sou a Maracané. Ah, é? Eu sei que a igualidade nunca me levou. O primeiro jogo que eu sou a Maracané. Há muito jogo ainda para ser disputado com técnica e ardor, segundo a segundo. Nossa senhora! É o Flamengo que marca o seu segundo gol. Pegue a bola na rede, tá bom? É, é, é. É, é, é. É, é, é. É a dor, é o número 10. Se eu não tivesse que escolher um flafinho, eu esqueci, meu corpo. No Marcial é o primeiro, né? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu não vou dar pra lá. E o seu, Carlos Alberto? O meu, o Fla-Flu, inesquecível. Eu tenho mais pra frente. É, eu tenho mais pra cá, né? Aí não como jogador, como treinador, o Campeonato Carioca de 84, que o Fluminense ganhou. faltava três minutos pra acabar o jogo, ou do Assis, de cabeça, cruzamento do Aldo. Eu era o técnico do Fluminense. Nós esperamos que vocês tenham matado um pouco de saudades, né? Do Fluminense, do Flamengo, do Fla-Flu, por intermédio do Canal 100, Carlos Alberto. Canal 100 nos dá essa oportunidade de reviver grandes momentos, né? Que nós tivemos. Eu fazia um zilhão de anos que eu não tinha oportunidade de ver esses clássicos aí, principalmente o Fla-Flu, né? Os grandes jogos. Lembrar o dia que eu joguei no Maracanã, que teve o maior público de entre clubes, né? Pelo menos, dizem que a Copa do Mundo, claro, teve mais gente, mas eu vendo isso aí, eu falei, pô, será que eu joguei mesmo pra 200 mil pessoas assistindo? Tá aí, ó, tá aprovado. Tá aí, está. Recordar, é bom, é bom, é muito bom. Obrigado. Nós que agradecemos. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Valeu mesmo. E aí, ó, tá aprovado. E aí, ó, tá aprovado.